Bom, o que nós vamos fazer agora, João? Nós vamos usar um ticket antigo para ver se conseguimos sair do estacionamento. E onde a gente está? Estamos no Shopping Avenida Center, vamos desmascarar o sistema fraudulento do estacionamento. Exatamente, nós vamos ver se esse sistema funciona. Sistema do Shopping Avenida Center de Maringá. Vamos ver então, mostra o ticket aí, João. Esse ticket antigo, certo? Certo. Vamos ver agora, atenção, a máquina. Vamos fazer essa luzinha aí, João? Para ver, João. Não, não deu. O ticket não cadastrado. Pão, o ticket se pagou. Passou? Passou. Isso significa funciona, muito bom. Parabéns para o... Sistema de estacionamento do Shopping Avenida. Passou no teste do Cafofo. Passou. E lembrando que o Cafofo do Osama está aí para fazer o teste em todos os lugares, em todos os shoppings de Maringá e do Brasil inteiro.